Fala rapaziada, a gente fez uma atualização aqui para a versão 4.0, já faz um tempinho que a gente não faz um vídeo aí no YouTube, então vamos fazer um vídeo aí, um pouco mais atualizado aí, mostrar um pouco aí da assistência de mira, né, mais atualizado, dentro do Warzone, e falar um pouco das últimas, os últimos ajustes que a gente fez aqui nessa versão 4.0, tá ok? Vamos lá. Tá, pessoal, de início eu já vou mostrar aqui a assistência de mira, vou utilizar esse vídeo que eu fiz aqui, é um vídeo que faz duas semanas que eu postei, dentro do Warzone eu estava fazendo o teste de assistência de mira. Olha, deixa eu rodar um vídeo aqui, olha, o que acontece, pessoal? A assistência do nosso DS4, ela tem o giroscópio, tá ok? Quando você segura o botão de mirar, que no meu caso aqui é o L1, ele vai ativar o giroscópio e vai manter o rotacional do giroscópio para ajudar a manter a assistência sempre ativa, tá ok? Para você que atira no L2 e R2, pode ficar tranquilo, vai ter perfil já ajustado para você que atira no L2 e R2 e perfil ajustado para você que atira no L1 e R1. Então, nosso DS4, ele vai atender essas duas demandas, pode ficar tranquilo, já vai tudo ajustado, né, se você comprando com a gente aqui, a gente já vai fazer toda a instalação para você, tá ok? É só entrar em contato no WhatsApp lá, que a gente vai estar te atendendo, tem um bot lá, em seguida eu mesmo atendo vocês, começo a conversar com vocês e é só chamar a gente lá, tá ok? E o que acontece com a assistência? Ela vai manter a assistência sempre ativa e é bom lembrar, o DS4, ele não é hack, tá ok? O que que no DS4 ele faz? Ele pega as configurações que o próprio jogo disponibiliza, então ele vai manter a assistência sempre ativa. Então, pode ficar tranquilo que é zero chance de banimento, até porque não existe nenhum motivo para você tomar um banimento, ok? Então, seria basicamente isso. Existe a assistência que vai ser mantida na configuração puxando o analógico e quando você segura o botão de mirar, ele ativa o giroscópio para manter o rotacional ativo. E aí, ele acontece isso aí, né? No caso, você segura o botão de mirar, só mirar sem se movimentar e ele fica seguindo, tá ok? Porque a assistência, ela tá a todo momento ativa e ela fica fazendo esse movimento aí, né? Se um inimigo passar na tua frente, ele já vai dar essa seguidinha de leve já, beleza? Esse aqui é um vídeo antigo que eu fiz aqui, um vídeo de duas semanas atrás, na verdade, né? No antigo. E é isso aí. Basicamente, é isso aí sobre a assistência, tá ok? Vamos lá. Vou mostrar agora um pouco para vocês do anti-recuo. Então, esse aqui seria o meu perfil, porque eu atiro no R1, tá? Para quem atira no L2, R2, seria esse aqui, ó. R2, DualSense Edge, mas como eu atiro no R1, R1, DualSense Edge. Então, o meu anti-recuo seria esse aqui, ó. Aqui, no meu caso, aqui tá desabilitado, porque eu utilizo o anti-recuo com o giroscópio. O que acontece? O marco número 16 aqui, segura o botão, ó, vou colocar na single, segura o botão de mirar e atirar. Tá vendo que ele fica puxando para baixo? Basicamente, seria isso. Vou aumentar um pouco mais a força aqui, ó, 23. Ó, tá vendo que tá puxando para baixo? Então, o que acontece? Cada vez que eu começar a atirar, ele vai começar a puxar para baixo. Ele vai manter o anti-recuo, ó. Subiu um pouco, então eu vou ajustando. Jogo do 23 para o... Vamos mandar o 30 aqui. 30. Aqui ele já puxou forte demais, então a gente vai... A gente ajusta, né? A gente acha a melhor configuração para cada um. Ó. Aqui já ficou mais parado. Então, você acha a sua configuração e o seu ajuste, tá? Em relação ao anti-recuo. O pistola automática seria o quê? Seria isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma pistolinha aleatória aqui. No L1-R1, o comando do pistola automática segura... É... No L1 com R2. Segura. Aí, só segura. Ele vira uma pistola automática, tá? Então, aí a configuração do pistola automática seria esse aqui, ó. L1 com R2, tá vendo? Botão L1 com R2. Ok? Aí tem o buff corrida tática. Isso aqui é interessante. A galera está usando bastante, tá? Ó. No caso, eu deito no chão aqui, ó. Deixa eu desabilitar aqui o... Slidequense, porque ele está bugando para eu poder se abaixar. Ó, seria o quê aqui, ó? Eu só corro para frente e ele já se levanta rapidinho, tá vendo? Ó. Então, meio que acontece. Ele meio que segura o L3 para baixo para mim automático. Só no correr para frente, tá? Se você não quiser, você simplesmente desativa. Porém, a galera está utilizando, tá? É... Tem o auto-ping também, tá? Normal. Quando você mirar, atirar, vai pingar inimigo. É... Temos também o... Respiração automática da Sniper, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma Sniper aqui para demonstrar. Então, quando você mira, ele já segura a respiração, ok? Seria basicamente isso, ó. Ok? Para quem gosta de Sniper aí. Vamos lá. Ó, para quem... Para quem tem um DualSense Edge, já vem pré-configurado no seu... No seu Paddle. No Paddle, né? Para quem tem o DualSense Edge no Paddle direito, você simplesmente segura o botão de pular e ele vai ficar pulando automático. Já vem automático. Se você não quiser também, você tem a opção de desativar, ok? Seria um problema. Aqui seria a opção da... Que está desativado. Deixa eu pegar outro perfil aqui para mostrar para vocês. Preciso restaurar ali. Vou botar no L2-R2 aqui. Aqui, ó. A opção do giroscópio, né? Quando você utiliza... No meu caso aqui, eu mudei para o perfil L2-R2. Como se eu estivesse atirando no L2-R2. Só para mostrar para vocês, tá? Aqui ativa a configuração do giroscópio. Quando você faz, né? Você segura o botão de mirar, ele vai ativar essa configuração aqui para manter a assistência sempre ativa. Ok? Temos também, pessoal, agora vou te mostrar que é o mais da hora, é o anti-recuo por giroscópio. Por que o anti-recuo de giroscópio é melhor? Porque, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o anti-recuo padrão aqui. Mas isso serve... Esse anti-recuo padrão, ele funciona muito bem em computador que tem FPS de 100 FPS para cima. Tá ok? Funciona uma beleza. Tá? No meu caso aqui, o meu, ele desce meio travando de levezinho. Tá vendo? Percebe que ele desce meio travando de levezinho. Já funciona muito bem no meu computador, tá? Mas quem tem um FPS um pouco mais baixo pode ser que não funcione tão bem. Porém, a gente tem uma segunda opção. Em relação ao anti-recuo, tá? Seria o anti-recuo por giroscópio. Vai funcionar perfeito o giroscópio. Porque não tem anti-recuo melhor que o giroscópio. O anti-recuo por giroscópio, ele funciona igual o Cronozen. Ok? Então, para ativar, seria isso aqui, ó. A gente tem que vir aqui, segurar, jogar para o lado direito. Clica em travar e vem para o jogo. Espera travar para baixo. Ó. O meu controle vibrou, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Travou. Aí, o que eu faço agora? Só clico em cancelar. Tiro do perfil, ó. Perfil R1 config manual e jogo para o perfil manual personalizado. Aqui já tem uma pré-configuração, já. Ó. Eu já deixei configurado no anti-recuo, na força para baixo 17. Ó. Ó quando eu seguro para mirar. Ó como ele desce. Ele desce de zinho, sem travar. Se eu quiser diminuir, é só aumentar a numeração. Ou pode jogar aqui, ó. Botei um 24 ali, ó. Segura o botão de mirar. Ó, ele desce bem devagarzinho, sem travar. Ele desce perfeito, tá? É o melhor anti-recuo, rapaziada. Beleza? É um anti-recuo por giroscópio. Só o nosso DS4 tem, tá? Você não vai encontrar nenhum... Ninguém consegue entregar para você um anti-recuo por giroscópio igual o nosso. Ok? Então, seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu botar ali no 17. Pegar uma arminha aqui. Deixa eu ver. Ó, vamos fazer o teste aqui, ó. Ó, tá vendo que ele subiu. É bom lembrar, pessoal. O DS4, ele não tira anti-recuo lateral, tá? Tem gente que compra achando que o DS4 também tira anti-recuo lateral. Não. Só hack faz isso, tá? DS4 não faz. Ó. Eu forcei um pouquinho lá para baixo agora. Tá vendo que agora deu mais uma controlada? Eu vou colocar 14 aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. A tendência é puxar um pouco mais para baixo daí, tá? Deixa eu carregar a arma. Ó, tá vendo? Esse anti-recuo lateral é da própria arma. Mas isso aí você pode personalizar a arma ali. Colocar alguns stats a mais ali para dar uma melhorada na arma. para tirar esse anti-recuo lateral e deixar ele o mais parado possível, tá? Seria basicamente isso aí. Ó, eu vou botar na single para vocês verem a descida para baixo. Vocês verem que desce vizinho, tá vendo? Sem travar. Agora vamos dar uma olhada no anti-recuo padrão. Mas isso aqui seria para a configuração do meu computador, tá? Na maioria da galera que eu vendo, a galera sempre tem um PC aí com 150, 200 FPS. E na maioria, esse anti-recuo aqui funciona perfeito, tá? Só estou explicando para vocês como é que é. Ó, como funciona para mim esse anti-recuo. Ó, ele desce meio, né? Engasgando de levezinho. Mas é por causa da configuração do meu computador, tá ok? Se você tem um computador com uma configuração boa, vai funcionar perfeito. Porém, né, se não funcionar perfeito isso aqui, tem o giroscópio. Que vai resolver seus problemas. Inclusive, é bem melhor, tá ok? A gente também tem aqui, ó. Na verdade, você comprando, não vai ser um DS4, vai ser dois. Tem o DS4 customizável. Clicando aqui, vai para um outro, fecha esse DS4, vai para um outro DS4. Esse outro DS4, você tem a opção de fazer o que você quiser. Botar uma configuração nova, editar, personalizar, renomear. Por exemplo, a tecla. Às vezes, por exemplo, aqui na nossa configuração, tem uma configuração, por exemplo, tem um Boney Up aqui. Aqui está configurado no botão X. Ah, mas eu não quero no botão X. Eu tenho a opção de mudar e botar o botão que você quiser. Então, você consegue personalizar, tá ok? Aqui também dá para fazer, só que não fica salvo, entendeu? No customizável, você consegue deixar salvo, personalizado do teu jeito. Fica perfeito. Ok, rapaziada? Aqui também tem vídeo tutorial, tá? Aqui é como se fosse um anúncio. Toda hora a gente, né? Quando tem atualização, a gente joga vídeos novos aqui. Então, junto já vem vídeos aqui que você vai conseguir tirar a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida com a última atualização, né? Sempre vídeo de última atualização a gente joga aqui para você também ficar por dentro do que está acontecendo no nosso mod, tá ok? Nosso mod é vitalício, tá? Não é mensal. Tem muita gente que está achando que é mensal. Não é mensal. Você paga uma vez e você tem ele para sempre. O download, você faz direto em uma página de um painel lá do nosso site. A gente envia o link. Você comprando, a gente vai gerar um serial. Você vai botar o serial lá. Vai liberar o download. E com o serial, você vai usar esse serial para ativar aqui. No meu caso aqui, eu vou clicar. Aí o serial você digita aqui. Ok? Aqui eu vou esconder. É bom lembrar que isso aqui não é serial, tá? Eu botei um serial aleatório aqui para vocês terem a noção de como é que funciona. E aí você faz o download. Só que é o seguinte, pessoal. Na maioria das vezes, eu mesmo não faço a instalação. Então é só... Se você quiser que a gente faça a instalação, é só entrar em contato com a gente. E a gente vai gerar o serial, faz toda a configuração e ajustes, inclusive em call, né? Pelo Discord. Você pode tirar qualquer dúvida comigo, tá ok? Porém, se você mesmo quiser fazer a instalação, também não tem nenhum problema. Porém, a gente recomenda que a gente faça a instalação pelo menos pela primeira vez, entendeu? Para você olhar, observar certinho da forma que é, tá ok? Pessoal, a princípio é isso aqui. Só queria fazer um vídeo atualizado aí para mostrar basicamente mais ou menos como é que está o nosso mod. E fazer um vídeo mais explicativo aí, tá ok? O DS4 aí, ele tá bem completinho. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, é só chamar a gente no WhatsApp. Falou, rapaziada.